Olá a todos, eu sou o Clóvis Bagosa do canal Educate e nesse canal aqui a gente compartilha com vocês o que a gente sabe fazer verdadeiramente, o que já fizemos ou estamos fazendo. E eu quero mostrar para vocês um produto que é essa maquininha CNC aqui que eu gostei de barbaridade dela principalmente pela facilidade de montagem e fabricação. É uma máquina CNC no padrão 30 e 18, ou seja, 30 centímetros por 18 centímetros sendo que esses 30 centímetros, no caso aqui, eu tenho o eixo X e o eixo Y com 18 centímetros. Existem modelos que é invertido, que é 30 centímetros no eixo Y e 18 centímetros no eixo X. Não muda nada. As controladoras, pessoal, sempre são padrão e rodando o software GRBL, que é o código de controle dessas máquinas, que é o G-Code, que a gente já falou várias vezes em vídeos anteriores. Esse equipamento aqui, pessoal, eu fiz engenharia reversa nele, que nos levou a uma estrutura de baixo custo. Por quê? Porque eu estou aproveitando as peças de alumínio que eu tenho aqui retiradas de outras impressoras. Então eu vou mostrar para vocês como ficou a minha estrutura. Olha só. Vocês percebem que aqui, ó, eu fiz, eu não cortei. Por quê? Porque isso aqui é uma impressora. Eu desmontei a impressora, peguei as partes das peças que estavam com um tamanho padrão e fiz a montagem. Estou aguardando chegar aos eixos de 10 milímetros. E esse modelo aqui, ele é bem interessante. Por quê? Porque ele já tem os eixos de 10 milímetros. O que poderia facilmente se alterar os motores para a NEMA 23, para você ter um pouco mais de torque e para poder usinar um material um pouco mais duro. Porém, esse equipamento aqui, o nosso foco dele é único e exclusivamente para serviço leve. Ou seja, madeira mole, plástico, acrílico e placas de circuito impresso. Uma ênfase maior, placas de circuito impresso. Por quê? Por causa do custo que a gente vai colocar essa máquina, que é a venda, que vai ser bem interessante. E agora a gente vai falar do quê? Da parte eletrônica dela, que é extremamente simples. Pessoal, ela utiliza uma controladora com três drives, o mais básico possível. Eu vou falar primeiro da parte eletrônica do processador dela. O processador dela, pessoal, nada mais é do que um Atmel. Ou seja, é um Arduino, tá? É um Arduino que a gente tem aqui de controlador. Portanto, é uma placa Arduino, obviamente, fabricada e desenvolvida pelo desenvolvedor deste equipamento. No nosso caso, nós usaríamos o modelo DLC32, que a gente já explicou para vocês aqui no canal. Então, essa placa seria substituída pelo modelo DLC32 e nós manteríamos os drives. Os drives são o A4988, que é o conhecidíssimo de baixo custo. Essa placa aqui, pessoal, nesse ponto aqui, tem todos os pinos de entrada para você colocar a endstop, o teste do alinhamento do eixo Z através da sonda, que vai definir a posição inicial da fresa. Enfim, é uma pia que a entrada de comando, aqui, pessoal, a entrada de comando offline, ou seja, o teclado. Só que nós não vamos colocar isso nem nesta máquina e nem no nosso projeto. Por quê? Porque a gente acha que não é interessante, é muito melhor a pessoa ter o controle total pelo computador, você entendeu? Pelo menos é a nossa opinião e também reduz o custo. Mas nada impede de você conectar, tá? Não tem nenhum tipo de restrição. Apesar, pessoal, da gente ter o três drives somente, que é o eixo XYZ, essa controladora aqui, ela presume que você possa colocar eixo duplo, tá? No eixo Y. E tem aqui uma saída que é uma em paralelo, ou seja, você liga dois motores no mesmo drive com um ajuste de corrente um pouquinho superior ao normal. Os motores não tem o que falar, são todos eles Neman 17. Então, funciona bem, funciona bem, funciona. Para quê, pessoal? Único, exclusivamente, para materiais mole. Não adianta você usinar um ferro, um aço aqui, que não vai dar rock, tá? A estrutura dela é muito bacana. Ela é todinha feita em alumínio, 2x2. Cantoneiras de alumínio também, que vai facilitar legal a montagem. Ela é extremamente simples. Só que aqui, no caso, está bagunçado, porque a gente terminou a montagem e já foi direto para os testes, né? Ó, aqui, a entrada de alimentação através de uma fonte de 24 volts, 5 amperes. Comunicação através do cabo USB. A chave, liga, desliga, que você percebe que ela desligou aqui os 24 volts, que é a fonte dos motores, tá? E aqui está aceso devido à alimentação que vem do PC. Aqui, pessoal, ó, dando maior visualização para vocês, aqui a entrada do teclado e do cartão SD card, que a gente não vai usar. Aqui nós temos as entradas para endstop. Temos conectores de alimentação de 24 volts também, que é para periféricos. Tem a saída também para o controle do laser, que você pode colocar, no caso, nossa, a gente não vai utilizar o laser. Por quê, pessoal? Nós vamos limitar a capacidade para diminuir o preço. Ou seja, a história do 2 em 1, geralmente, deixa o produto um pouquinho mais caro. E a gente quer fazer ele ser acessível a quem precisa de fabricar placas de circuito impresso e pequenas usinagens de material mole. Certo? Então, esse produto aqui tem essa controladora. No produto que nós mostramos para vocês no começo do vídeo, nós vamos utilizar a DLC 32. Aqui nós estamos vendo as presilhas de fixação na mesa. Aqui nós temos uma peça em acrílico, onde a gente já fez alguns cortes. Tá? Agora eu vou ligar ela para vocês verem. A gente vai fazer um vídeo, pessoal, só do software, controlando o equipamento, porque é necessário, tá? Pronto, pessoal. Só fiz um risco para o vídeo não ficar muito longo. Isso aqui tem mais vídeo, tá, pessoal? Então, se inscreve no canal, dá seu like e seu joinha para você acompanhar tudo que nós vamos falar deste equipamento aqui e do modelo que a gente está montando para fazer a engenharia reversa. Beleza? A gente aguarda aí sua inscrição para vocês seguirem as novidades que vai ter pela frente. Um abraço.